A minha presença significa um ato de solidariedade para com estes trabalhadores que procuram defender esse valor que é o direito ao trabalho, que é o trabalho com direitos e com salários, numa casa que pertence a esta cidade, com toda a sua história, com toda a sua importância e creio que neste momento está a procurar uma solução, muito determinada pela firmeza, pela luta destes trabalhadores que permitem a possibilidade de uma reconsideração e de manutenção dos postos de trabalho com o seu esforço, com o seu apoiamento, nesta fase ainda crucial de definição de um caminho, trazer essa solidariedade, colocámos já a questão na Assembleia da República e pensámos que o seu esforço, a sua luta, também merecia esta nossa presença de solidariedade. Tendo em conta esta situação, o Governo pode dar aqui uma contribuição positiva na exata medida em que haja disponibilidade por parte dos detentores desta galiza, possa corresponder a uma saída onde todos saiam bem. Portanto, eu creio que, por isso mesmo, com as dificuldades naturais deste processo, ainda pode decorrer mais algum tempo, mas eu creio que já há uma primeira vitória, que foi, portanto, a firmeza, portanto, a razão que lhes assisto para defender os seus postos de trabalho e manter esta bela casa aberta. Instituições, portanto, entidades, designadamente da Autoridade para as Condições de Trabalho, que pode aqui dar uma contribuição para a resolução do conflito. Tendo em conta aquilo que está em causa, eu acho que as coisas podem ser encaminhadas, acho que são 30 postos de trabalho que aqui estão em causa, de muitos que passam a vida precisam de continuar aqui a trabalhar, não pedem mais do que isso, que é de continuar a trabalhar, praticarem o seu direito ao salário e, por isso mesmo, é que tendo em conta até esta marca, que a parte intrínseca desta cidade de Porto possa continuar portas abertas com uma situação social e laboral resolvida. Eu acho que há condições bastantes para ultrapassar este conflito e resolver o problema. Obrigado. 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 Obrigado.